Um abraço pra você que tá ligado nas plataformas digitais da Rádio Itatiaia. E hoje, um fato curioso e lamentável aconteceu nas redes sociais de um jogador do Atlético que ontem contra o América não foi tão bem e acabou sendo alvo de alguns torcedores de forma até muito pejorativa. E o Hugo Lobão tá aqui comigo pra gente falar desse assunto sobre os ataques ao zagueiro Godin. Hugo, a gente tava monitorando nas redes sociais do Godin, várias ofensas, vários torcedores defendendo também, mas a gente faz voltar no ano passado e lembrar um fato parecido também que aconteceu com outro jogador do Atlético. É isso Henrique, a gente vem acompanhando desde ontem, muito por conta do lance do gol, o Felipe Azevedo ganhou na corrida do Godin, acho que a discussão aqui nem é essa, se ele falhou ou não, depois a gente pode entrar nesse mérito, mas o Diego Godin vem recebendo ofensas nas redes sociais e algumas tranquilas, é, sai do meu galo, a gente vem vendo, isso é pesado, lá no perfil oficial dele. E o Atlético até saiu com uma nota pra defender o atleta, publicou agora no início da tarde, desta quinta-feira. Isso lembra muito o que aconteceu com o Everson, o goleiro chegou, foi um pedido do Sampaoli à época por jogar bem com os pés e muita gente ofendeu o Everson. E hoje, acho que não tem mais discussão que ele é um grande goleiro que vem ajudando o Atlético também debaixo das redes. Então, esse é um episódio que está sendo muito frequente no futebol mundial, e isso não é só no Brasil, mas no futebol brasileiro muito. Infelizmente, há alguns casos até extrapolando que a gente, pelo menos, não tem notícia do que aconteceu com o Godin, se teve ameaça de morte, a gente não tem informação, o que aconteceu recentemente com os jogadores do Corinthians, com o Cássio principalmente. Mas é isso, é uma situação triste, uma situação chata, que o Everson passou e conseguiu superar. E agora fica a expectativa pra ver como vai ser o Godin ao longo da temporada pelo Atlético. Até pelo que a gente viu, as ofensas pro Godin não chegam nem perto das ofensas feitas ao Everson no ano passado. A esposa do Everson recebeu muitos xingamentos na rede pessoal dela. Então, a gente está fazendo esse vídeo também como alerta pra que não chegue, né, Hugo, nesse mesmo nível que foi o Everson. O Hugo monitorou as redes do Godin, ele viu as respostas, os comentários, esses pejorativos, também viu a nota oficial que o Atlético fez. Você que não viu essa nota, acesse o nosso portal itatiaia.com.br, que essa nota está lá. E a gente também, né, Hugo, ouviu uma opinião importante, que é do Alexandre Simões, coordenador de esportes da Rádio Itatiaia. E ele fala sobre essas ofensas que não são exclusivas da torcida do Atlético ao Godin, mas que vem virando, vem sendo banalizadas no futebol brasileiro. Olha aí. O limite da rede social é o mesmo da convivência normal. Só que o torcedor, e a gente vem vivendo isso aí repetidas vezes no Brasil, parece não ter essa noção. Acha que a rede social é uma terra de ninguém e que ali podem ser cometidos crimes, né, que em outros lugares não seriam aceitos. Então, são casos repetidos que a gente vem percebendo em todos os estados brasileiros. É uma situação muito grave, tá? Hoje, a vítima é o Godin. Ontem foi o Everson, isso a gente falando do Atlético, um time extremamente vencedor, que tem o melhor grupo de atletas do Brasil e sofre com isso. O Corinthians, essa situação envolvendo o Cássio. E o mais grave dessa história é que não é só com o jogador, né? Eles invadem redes sociais de parentes, de esposa, até de filho de jogador pra fazer ameaça, pra fazer xingamento. Acredito que essa situação precisa ser resolvida de uma forma rápida no futebol brasileiro. E sem a participação e a união dos atletas, isso será impossível. Bom, tá aí a palavra do Alexandre Simões, coordenador de esportes da Rádio Itatiaia, sobre as ofensas, né, que vêm sendo banalizadas e a gente não pode deixar que isso aconteça de forma alguma e tem que ser combatido o mais rápido possível. Ô Lobão, a gente tava conversando aqui sobre isso, né, tem a crítica e tem a ofensa. É, eu acho que é isso. Eu acho que uma coisa é falar tecnicamente daquele jogador. O Godinho, é bom a gente lembrar, é um zagueiro histórico, quando a gente daqui 50 anos lembrar na década de 2010, qual vai ser o grande zagueiro, um deles, o Godinho vai estar, é um grande zagueiro. E talvez essa toda expectativa que foi criada seja um problema. Eu acho que é fato que o Godinho não tá rendendo o que ele já rendeu, isso acho que ele sabe, acho que ele sabe que ele não tá bem, dá pra ver fisicamente não tá bem. E isso é uma coisa que pode, com o tempo, melhorar. E isso, acho que a questão que fica daqui pra frente é essa, o Antônio Mohamed analisar, um time vai jogar mais um contra-ataque, será que o Godinho é ideal pra esse jogo? Ou precisando defender, na bola aérea ele é muito forte? Acho que tudo isso vai ser respondido ao longo da temporada com calma. Então, aqui são duas coisas diferentes. Um, o desempenho do atleta, que como eu falei, acho que nem ele tá satisfeito, acho que ele sabe, o grande zagueiro que ele foi, ele sabe que ele não tá nem perto do alto nível dele. E outra é a ofensa, eu acho que assim, você tá no estádio, você vai a um jogador, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas tá tudo dentro do jogo, é tudo dentro do esporte, do futebol. O negócio é ir pra rede social, ofender, xingar, igual você falou, xingar família. E aí, acho que é uma discussão longa que a gente poderia ter aqui, mas eu acho que já passa um pouquinho do limite, torcer pra isso não aumentar ainda, não ter uma escalada ao longo dos próximos dias, das próximas horas. O Atlético é uma defesa jogador, então eu acho que é isso, assim, separar a atuação da crítica e da ofensa são coisas que a gente vai ter que trabalhar no show brasileiro, no Atlético, em todos os times, nos próximos anos aí. Vamos torcer que corra tudo bem, que isso tudo fique pra trás. É verdade, então você chegar lá e falar, ô Godinho, você tá jogando mal, melhor aí, é uma coisa. Agora ofendê-lo, ofender família, isso envolve muitas pessoas. Então você, né, que tá aí atrás do celular, do computador, que às vezes faz isso, né, tem essa atitude, toma cuidado, não faz isso não, você pode estar prejudicando uma pessoa. A gente segue no radar, segue acompanhando esse tipo de comentário, esse tipo de ofensa, porque sempre que tiver a gente vai vir aqui pra combater e, é claro, pra saber a sua opinião. O que você acha dessas pessoas que vão lá ofender um profissional, não só um jogador de futebol, mas de outros esportes também. Então deixa seu comentário aqui, porque a gente quer saber a sua opinião. E aí, Tatiaia, que passou de 400 mil inscritos no YouTube ontem, né, a gente fez uma arte, até o rosto do Lobão tava bem lá, hein, Lobão? Apareceu no vídeo de 400 mil, a gente quer chegar a 500 mil, então se inscreva, curta esse vídeo, copie o link. É isso, e só fazer mais um convite, aqui nos comentários, deixa aqui, vamos fazer uma conversa saudável aqui, mostrar que é possível. Você tá gostando do Godinho, acha que ele vai dar a volta por cima ou não? Tá tudo bem, fala, olha, acho que não dá, acho que já passou da idade, acho que o Atlético precisa de um zagueiro alocinatão, acho a dupla ideal, como foi ano passado. Vamos bater um papo aqui embaixo, a gente vai ficar de olho, e vamos mostrar que é possível ter uma conversa, discordar, saudável, aqui embaixo nos comentários, comenta, dá seu joinha, que a gente vai estar olhando tudo que vocês estão fazendo aqui no YouTube da Itatiaia. É isso aí, eu discordo de muitas coisas que o Lobão fala, é a mesma coisa comigo, a gente dá umas brigadas aqui de vez em quando, mas tudo na paz, mas é assim que tem que ser, na base do diálogo. Então faça, como o Hugo disse também, né, entra aqui embaixo, dê sua opinião sobre o Godinho, e vamos dialogar com muita paz. Combinado? Um abraço. Obrigado.